Hoje, rapaziada, eu acabo de descobrir que a minha irmã beijou o Vini. Ou melhor ainda, o Vini beijou a minha irmã, tá ligado? Mano, isso aqui é a cabeça do bicho. Vou explicar a cabeça do bicho. Vou fazer isso aqui. É isso que eu vou fazer. Rapaziada, eu não assisti o vídeo. Muita gente, em todos os meus vídeos, quando eu tava lá em São Paulo, comprando meu carro novo, tava comentando. Que o Vini beijou a minha irmã, tá ligado? Mano, vocês me contaram. Vocês, vocês, mano, vieram no meu canal em peso e me contou que o Vini beijou a minha irmã. Então hoje, eu quero ver com meus próprios olhos se isso realmente aconteceu. Se não foi uma trollagem. E se isso aconteceu, eu vou atrás do Vini e vou ver o que realmente ele quer com a minha irmã. Porque eu tô achando que ele tá só de palhaçada, tá ligado? Tô achando que ele tá me fazendo raivinha pra mim, tipo, ficar estressado. Eu já te conto o que ele anda fazendo comigo quando ele me encontra na rua. Eu acho que ele tá, tipo, achando que isso aí é uma brincadeira pra ele. E eu não tô gostando disso, tá ligado? Então, basicamente, hoje vamos ver se isso é verdade. Se for verdade, eu vou ter uma conversa muito séria com o Vini, tá ligado? Bruno, você que, tipo, também recebeu essas mensagens, o que você acha que ele tá fazendo com a minha irmã? Tipo, você acha que ele gosta dela, tá ligado? Ah, tipo, pelo jeito que ele te trata quando ele tá perto, eu acho que ele faz mais pra te zoar mesmo. Eu também acho. Não sei se você gosta, gosta ou não. Mano. Mete louco demais. Eu também acho que o Vini tá metendo muito louco. E hoje eu vou ver se realmente é verdade, tá ligado? Se for verdade, eu vou ter uma conversa muito séria com ele. E, mano, tô aqui já no canal. Mano, eu vou colocar o vídeo pra assistir agora. Mano, de verdade mesmo. Mano, se for verdade, eu quero tirar essa história limpa, tá ligado? Vou colocar aqui, então. Vini Mariotto e Letícia. Bom, rapaziada, já achei aqui o vídeo. Como vocês podem ver, eu não assisti o vídeo, a barrinha não tá vermelha nem nada. Eu tô no meu canal do YouTube. Eu deixei pra ver esse vídeo junto com vocês. Porque eu realmente quero ver se é verdade ou se é mentira. Mano, ele começou o vídeo, tá muito baixo aqui. Deixa eu ver. Dá pra me aumentar? Fala, galera. Primeiramente, seja bem-vindo. Cala a boca, seu dentuço. Ah, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se for verdade, e é uma coisa séria, eu não quero que vocês fiquem com dó do Vini não, pai. Sabe por quê? Porque toda vez, não é verdade? Ele fica me zoando sempre. E ninguém tem dó de mim, não. Todo mundo leva na brincadeira quando ele me zoa. Agora, quando eu zoa ele, todo mundo fica com dó. Se eu pegar pra zoar ele, vai ser zoação pesada. Eu vou zoar pra zoar mesmo. Ah, mas... Vai, coitado do bicho. Coitado da blusa dele. Mano, já era. Mexeu comigo, vai ter que aguentar mexer comigo. É igual se fosse mexer com você. Se ele... Se ele não ia zoar de volta, você ia ficar quieto. Não ia. Então, eu vou zoar o bicho. E ele que aguente. As consequências. Hoje, eu tô todo dia sem estar. Não tem dia sem estar cozido. A gente fica aqui, ó. Vem, cara. Todo mundo bom aí, ó. Esse aí na... Bom, eu já vou pular pra parte que ele tá enrolando demais. Bora começar, então? Tô vendo essa água gravando a câmera. Porque eu não quero perder essa reação de verdade. Tudo like nesse vídeo ativo. Cala a boca, dentuço. Sai da casa da minha mãe. Tem casa, não? Aí, ó. Entrou no quarto da minha irmã. Lê. O que você tá fazendo? Tô vendo o nosso vídeo aqui. Por que você tá quietinho aqui em cima? Tá acontecendo alguma coisa? Hã? Tá acontecendo alguma coisa? Ah, minha, tá vendo um verde nosso aqui, hein? Não sei. Nosso? Sim. Ai, que bonitinho. Ai, que amante. O Zé, você faz pra gente? É. Nossa, olha isso, que bonitinho. Você aqui ainda tá caminajando, tá? Eu acho que tava, não é a Porto. Ai, Porto, verdade. Tá quietinho. É, às vezes deixa eu fechar a Porto. Mas você tá meio magoada com alguma coisa, assim? Eu não tinha nada. Certeza? Absoluta. Porque a minha gosta da ligação da Stephanie... É disso que eu não gosto que ele faz. Ele fala que gosta da minha irmã, só que ele fica ligando pra Stephanie pra ficar fazendo minha irmã ficar chateada. Tá vendo que ela tá chateada? Tá ligado? É, tipo, eu quero ver se ele realmente gosta dela ou ele vai querer ficar com ela. Tá ligado? E se ele for ficar com ela? Aí é legal. Aí eu quero que ele fica com ela pra deixar ela feliz. Mas não do jeito que ela tá aqui, ó. Tá vendo? Já passou, né? Já passou. Mas você sabe, não tem nada a ver, né, Adela? Tipo, ela que ligou e tal. Ela que ligou e tal. Mas eu não gosto de você que dá bola. Não, mas tipo... Ela se tira completamente... Ah, tá vendo? Sim. A gente não é isso. Mas agora eu acho que eu tô suado com isso. Ah, de boa. Tipo, agora eu defini de você mais pra frente. Ah, eu nunca te trocaria por ela pra Stephanie. Não sei. Ah, corpo não define pessoa. Caráter, coração. Você aí que tá tentando conquistar minha irmã. Porque ela tá, ó, chateada. Entendeu? E eu não quero ser formal. Vamos descer de baixo? Agora? É, mano. Eu não sei o que aconteceu antes, gente. Mas pelo que parece, eu acho que... O Vini fez alguma brincadeira que ela disse Ah, você não gostou com a Stephanie. Eu não entendi. Porque minha irmã tá na casa da minha mãe. Na própria casa dela. E todo mundo, os amigos dela, tá lá embaixo. E só ela não tá. Ela tá no quarto sozinha. Tipo, ela tá chateada, tá ligado? Tipo, todo mundo tá lá. Você tá tudo lá embaixo. E ela tá aqui. E aí ele, ah, vamos descer lá embaixo. Aí ela, não, não quero. Aí ele falou da Stephanie. Eu acho que eles devem ter tentado por causa disso. Meu filho, eu tô ficando rapaz. Ai, eu tinha que sair de fora. Se eu for trocar, não aconteceu nada. Véi, eu não... Ah, vim. Para esse ar. Esse ar vai ficar bom, mas no final do ano. Você sabe? E esse ar vai ficar bom? É, no final do ano. Por quê? Só se trocar ele. É, ele vai trocar a casa, no final do ano. Meu filho, eu... Aí o dono... O quê? Oxe. Oxe. Que brilheu. Acho que o moleque abriu a janela ali. Barulho? Não, meu... Não, não é, não. Eu vou... Você quer água? Ah, vamos pegar um pouco de água lá pra gente. Olha a sauna, pega? Eu não sei. Aí ele foi pegar água. É, acho que não tem nada, não. Acho que é pra cá, hein, mano. Sabe, tipo, um momento nosso, assim... Deixa eu ver. Mano, eu tô ansioso, véi. Você tá enxergando eles? Não, vocês verem ver? Não. Azul? Não, é verde. Mas sai, é azul? Não. Tá fechado. Você tá trancado nesse quarto, gente. Meu Deus. É agora, hein? Sai daí, salafrado do caramba. Tira a mão da minha irmã. Olha que cara. Awww. Pode pedir o prato? Nossa. O que você... Ele tá achando que eu vou te beijar? Não, vai. Por que você veio assim? Não sei. Tá vendo que ela não quer beijar ele? Se eu te pedisse um beijo, qual seria a sua relação? Posso. Eu acho que eu ia. Você ia ver? Eu não sei. Por quê? É, pelo menos minha irmã, ela nunca beijou ele mesmo, tá vendo? Que eles são, tipo, tímidos. Aham. Eu acho que ele não beijou. Eu acho que... É, é só conversando. Não, porque assim, no caso, eu te pedisse um beijo. Eu também. Eu achei que ele ia a sua relação. Vai saber o que você... Mano, eu acho que ia acontecer de verdade. Eu ia beijar ela com esse papinho aí de lá. Ah, não. Esse papinho tá muito fraco, Letícia. Ele não sabe nem se quer te beijar. Eu sei que ele não soube beijar. Eu simulei que era um beijo. E eu... Sim. Nossa, muito fraco. Nossa, tá... Letícia. Mentira. Mentira. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Nossa. Não. E você viu o pior de tudo? Aham. Ele chocou o Igor também, velho. Ela foi. E ele foi junto. Eles beijou. Eles beijou, velho. Nossa, mano. Eles beijou de verdade, mano. Não, volta de novo. Mano, nunca vi minha irmã beijando, mano. Dá um... Nunca vi minha irmã beijando, rapaziada. Nunca, mano. Minha irmãzinha. Minha irmãzinha pequenininha, ela. Minha irmãzinha. Minha irmãzinha. Nunca vi. Você pegava nas costas pra levar pra colégio. É, mano. O que ela tá fazendo com você tem que ir? Beijando. Beijando. Ah, não, mano. Tinha que dar um cor nos dois, velho. Não, tinha que dar um cor nos dois. Eu vou catar minha irmã. Vou juntar ela pela cabeça. Vou chacoalhar ela assim, aí. Igual... Deixa eu ver. Vamos, 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 vamos ver. Não, mano. Não, não. Não, mano. Não, mano. Ele pegou a sua irmã. Você vai deixar? Sai daqui. Vai pra lá. Nossa. E ela? Ele tava só fazendo o cantinho dele pra ele chegar a hora certa. Pra ele dar o... É isso que eu não gosto, tá vendo? Ele beijou ela, tá ligado? Aí, tipo, vira mó... Brincadeira. Brincadeirona, tá ligado? Eu acho que ele não tá gostando dela. Eu acho que ele faz isso pra deslação. Não é possível. Tô com sério, mano. Ó, tá vendo? Vai somar esse crash? Aí, aí, ó. Tava todo mundo lá. Ó, imagina a minha irmã. Ó, aqui ela tava triste. Aí ele vai lá e beija ela, tá ligado? Ó, beijou. Aí, ó. Tipo... Aí pegaram, tipo, eles no flagra. É isso que eu entendi. Tipo, tava todo mundo olhando. É, ó. Não gostei desse beijo, mano. Não achei um beijo da hora, assim, de acontecer. Não achei um beijo massa. Eu vou ter que catar minha irmã. Vou catar o Vini. E vou investigar esse bagulho aí. Eu vou catar os dois, porra. Não, eu vou quebrar os dois, mano. Nossa, vai jogar o bicho. Foi os dois. Ah, véi. Cê foda-se, água. Eu tô muito fritinha. Olha que vestação, véi. Nem com o bicho. É, que eles comemoram. Gente, eu não tô nada feliz com esse vídeo, mano. Eu não tô sem reação. Eu tô... Eu tô... Eu tô puto, mano. Só que aí, se eu xingar ele... Nossa, esse cara... Parece que ele pegou ela só pra falar pros amiguinhos que ele pegou a sua irmã. É? Tipo isso? Não parece? Nossa, mano. Aí, o que acontece? Aí, quando eu vou na casa da minha mãe e eu tô lá, ele fica zoando, tá ligado? Aí, se eu zoou de volta, aí o povo não gosta. Aí, o que eu vou fazer é quebrar ele. Vamos quebrar ele, então. Vamos quebrar ele, então. Vamos quebrar ele. Você tá sendo pilantra. Pilantra. Rapaziada. Tipo... Olha aqui, mano. Todo mundo aqui, ó, queria ficar com a minha irmã. Todo mundo aqui. Aí, ele chega, fica com a minha irmã e conta pros amigos dela que pegou a minha irmã. Só que aí, os amigos dela, tá querendo pegar a minha irmã. Aí, ele fica querendo, tipo, levantar o troféu que conseguiu ficar com a minha irmã, porque ela gosta dele. Pronto. É isso. É isso. É isso. Eu acho que a gente tem que fazer, tipo, um teste com ele. É. Pra ver se realmente ele gosta dela, se ele quer ficar com ela. Tipo, nós, meio que, coloca alguma menina em cena pra ver se ele vai ficar com a menina, sabe? Uma outra menina qualquer, não sei. Nós arranjamos alguém. Aham. E se ele der mole ou se ele ficar com outra menina, né? Vê que ele foi pilantra, que ele não quer nada com ela. Eu também acho. Saiu pegando por pegar. É isso. Ou se ele vai recusar a menina, ele vai gostar mesmo dela. É isso. Nós temos que fazer um teste pra descobrir. Porque se ele realmente gostar dela, daí top. Aí, beleza. Mas se ele estiver pegando por pegar isso, eu não sei a ideia, mano, cara. Isso. Eu também acho que ele tem que mudar o papo comigo. Em vez de ele, tipo, me zoar, eu acho que ele seria um cara mais da hora se ele fosse, tipo, com a minha cara e trocasse ideia, tá ligado? Falar, olha, eu tô gostando da sua irmã. Mano, dê um beijo na sua irmã, tal, 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 tal. É isso, tipo... Queria ficar com ela, queria que você achasse da hora também. Aí, mano, você seria de outro papo, tá ligado? Agora... É isso, porque é sua irmã, você é meu cunhado. Cara, moleque tonto, rando dentão de cavalo, caralho. Mano, mas é isso, o vídeo é realmente verdade. O que aconteceu realmente foi verdade. Minha irmã ficou com o Vini, o vídeo ficou com a minha irmã. Não sei o que tá acontecendo. Eu vou conversar com a minha irmã. Eu não sei se eu vou atrás da minha irmã, já chego perguntando. Mano, deixa ideias de vídeo pra mim gravar com a minha irmã. Pra mim ver o que tá acontecendo, tá ligado? Porque realmente, aconteceu e agora eu vou atrás, mano. Eu tinha deixado quieto, sabe por que eu não tinha feito mais nada? Minha irmã tinha falado que não tava ficando com o Vini, o Vini falou que também não tava ficando com a minha irmã. E isso, mano, eu já deixei quieto. Falei, ah, mano, eu acho que eu tô enchendo o saco demais, eu acho que eu tô muito em cima. Tá ligado? Eu acho que eu tô, tipo... Eles tão só lá na casa da minha mãe gravando os vídeos, brincando com os... Tem vários meninos lá, tipo, vários amigos. Tem a Ana Júlia também, as meninas também que vão. Então, tipo assim, eu falei, ah, eu acho que eu tô enchendo muito o saco. Só que aí chegou a hora que aconteceu o beijo e agora... É verdade, eu sabia. Eu tava sentindo. Eu não tava errado, tá ligado? Então, vamos ver de qual é que é desse bagulho aí. Eu quero saber, tintinho por tintinho, o que tá acontecendo. Se é só uma ficada ou se vai dar namoro esse negócio aí. Porque minha irmã não ia ficar só ficando, não. Minha irmã não é de balada, não. Essas coisas aí que esse povo tá acostumado aí. É pra casar. Minha irmã é pra casar. Minha irmã, tá ligado? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa muito o seu like. Tá ligado? Deixa o like aí, que agora eu vou atrás o Vini. E é isso, mano. Bora. Marcha. É isso? Quebrar ele? Eu acho que você... Ó, vou dar outra ideia que você tinha que fazer. Hum. Tipo assim, ele já te zoava pra caralho antes de pegar ela. Hum. E agora ele pegou. Agora eu tenho certeza que ele vai zoar mais ainda. Eu acho que você tinha que mostrar pro povo o jeito que ele é quando ele tá com você. Isso. Filme escondido, você na sua casa. Verdade. O jeito que ele te trata. E ele vai ficar tezorando pra pegar a sua irmã, tenho certeza. É. Filme escondido esse vídeo que você vai ver. Ô, mano, ó. Você vai revelar pro povo o jeito que ele é de verdade. Eu... Isso, gente. Tá ligado, rapaz. Tá ligado. Mano, eu vou gravar escondido do jeito que o Vini me trata quando eu não tô gravando o vídeo. Porque quando eu tô gravando o vídeo, ele fica todo... Todo tipo... Nossa, eu gosto da sua irmã. É, ele quer passar de mãozinha, né? A sua irmã é tudo pra mim. Aí, na hora que eu não tô gravando, ele fala... E aí, cunhadão, peguei seu irmão mesmo. Mó debochado da minha cara. Por isso que eu tenho vontade de quebrar esse bicho. Aí, na hora que eu vou quebrar o bicho, eu vou gravar. Só que eu faço o contrário. Eu bato nele gravando. E ele me zoa que eu não tô gravando. Então, você fica com dó dele. Mas, vocês vão ver, mano. Vocês vão ver. Se coloca no meu lugar. Se fosse vocês, o cara chegasse lá nesse bagulho. Pra você ver se eu ia ficar bravo. É, pai. Boa, Coronel. Vou gravar esse vídeo, mano. Vou mostrar pra rapaziada toda a verdade. Isso mesmo. Então é isso, gente. Vou deixar esse vídeo pra você. Se gostou, deixa o like. Valeu, falou. E fui. Até o próximo vídeo. Atrás do vídeo.